Muito bem, a gente encerra o Giro de Notícias conversando ao vivo com a Manuela Niklevics para falar sobre educação. Riva, a gente já conversou muito na Jovem Pan News sobre o peso que tem a educação básica. A gente falou bastante sobre isso para a nossa audiência, como é importante valorizar os professores e principalmente ter um professor que leve um ensino de qualidade eficiente para os estudantes, que é a base. É a base, né? Nós temos estudantes chegando sem saber interpretar um texto, Rafa, na faculdade. E aonde se aprende? É lá na educação básica, é quando você começa a saber o beabá. Mais do que ler, a gente tem que saber interpretar. E são esses professores que trazem isso. E no nosso Brasil isso não é valorizado, né? Tristemente. Pois é, e a gente vai contar para você com a Manuela Niklevics como é que está Curitiba nesse ranking da educação básica. Bom dia, Manu. Oi, Rafa. Bom dia para você, para o Riva, para todo mundo que nos acompanha. Curitiba foi destaque aí, viu, no IDEB, que é esse índice que calcula, né? E avalia o desenvolvimento da educação básica no nosso país, o principal índice do nosso país. E Curitiba, que já tinha uma boa posição no último IDEB, melhorou ainda mais. O IDEB, ele é avaliado de dois em dois anos. Então, o último índice que a gente tinha era lá de 2019, quando Curitiba estava na quarta posição. Isso entre as capitais brasileiras. Agora, nesse novo índice, nessa nova avaliação que foi divulgada nesta semana, Curitiba subiu para a terceira colocação. Então, terceiro lugar no país entre as capitais. Os dados são referentes às avaliações que foram feitas com os alunos em 2021, né? Foi divulgado agora, mas são referentes às avaliações que foram feitas com os alunos em 2021. E isso está sendo exaltado ainda mais pela Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa cidade. Porque a secretária, Maria Silvia Bacila, lembra que essas avaliações foram feitas, então, em um momento em que a pandemia ainda estava bastante em alta aqui na cidade. Quando as crianças tiveram que ficar reclusas aí. E a rede precisou inovar, né? Criar modelos de ensino à distância. E isso aconteceu de forma de bastante sucesso aqui em Curitiba. O orçamento anual da educação, para a gente ter uma ideia na nossa cidade, é algo em torno de 1,5 bilhão de reais. E isso foi muito utilizado para conseguir levar essas tecnologias de educação à distância para os alunos que tiveram que ficar muito tempo em casa. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação destaca aí que a cidade de Curitiba foi uma das únicas a ter um projeto de desenvolvimento aí, de inovação nessa área de educação, sendo reconhecido de forma internacional pelo MIT, né? Aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, quando um desafio de aprendizagem criativa aqui da nossa cidade foi premiado por lá. Além do bom desempenho de Curitiba, que ficou então com um ponto... Ficou com seis pontos no IDEB, entre as capitais é a terceira cidade, atrás apenas aqui, ó, de Teresina, que teve uma pontuação um pouco maior, que foi de 6,1, e também de Palmas, foram as duas cidades que ficaram à frente de Curitiba. O estado do Paraná também foi destaque e passou a ocupar a primeira posição do IDEB. Gente, volto com vocês aí nos estudos. Obrigada, Manu. Riva, tá aí, portanto, né? A Manu contando essa situação de Curitiba, positivamente aí subindo na questão da escalada, mas a educação básica é tudo, não é verdade, na formação? Os países, eu sempre pego os exemplos dos tigres asiáticos, da China, você pega a Coreia do Sul, principalmente a Coreia do Sul, você pega Taiwan, pega algumas coisas ali, algumas regiões que incentivaram a formação básica dos alunos. O Brasil, a gente pegou todo o dinheiro da educação e colocou na educação superior. Esquecemos da educação básica. Esse caminho agora, ele tá se invertendo. Porque a gente encheu as faculdades de muita gente que não tinha condição de chegar até uma faculdade. Esse foi o grandinho. Pessoas que saíram péssimos profissionais quando saíram das faculdades. Era o movimento que era necessário? Era o movimento que era necessário. A gente precisava aumentar o número de pessoas formadas, gabaritadas, tecnicamente prontas, até sabendo em nível superior muita coisa, tendo uma capacidade pra poder ir pro mercado de trabalho. Mas muita gente se perdeu nesse caminho. Por quê? Porque a base tava mal feita, Rafa. Porque as pessoas não sabiam ler e interpretar. Muitos hoje no Brasil, o nosso analfabetismo hoje, ele é pequeno, mas muitos são analfabetos funcionais. que não tem a capacidade de pegar um texto e dizer o que diz o texto. Você lê, mas não entende. Aí não tem sentido. Isso vem lá da educação básica. É aqui que nós temos que fortalecer. É aqui que o professor tem que incentivar a ciência, a tecnologia, a matemática, o incentivo à leitura. É aqui. depois com o tempo, a pessoa começa a andar com as próprias pernas. Mas se na educação básica a coisa for mal feita, pode esquecer. E essa conta agora tem se invertido. O Paraná também teve um resultado bom no índice do IDEB do ensino médio. Então você vê Curitiba bem na educação básica, o Paraná hoje é líder no ensino médio. Então as coisas começam a entrar nos eixos. E cada vez mais, Rafa, muita tecnologia a gente vai ter que pôr. Essa molecada na escola vai ter que aprender além do que a gente aprendeu. Vai ter que aprender tecnologia, vai ter que ter educação financeira. O jeito de ganhar dinheiro deles é diferente do nosso. Vai ser diferente do nosso. E eles têm que aprender isso desde o começo. Então quanto mais a gente colocar isso do jeito correto, a pedagogia correta para cada idade, a didática correta para cada idade, tanto melhor. Pois é, até porque vai ser difícil concorrer com redes sociais, com interesse, Se a educação continuar com aquele formato da década de 50, 60, tem que atualizar, né? Para ter o interesse dos alunos. Esse formato que nós temos hoje é do século XVI. Aluno formadinho em filha um atrás do outro. É o mesmo formato que a gente tem há centenas de anos. Isso tem que ser mudado. Isso não dá mais, não cabe mais. É preciso evoluir junto, né? 10 e 27.